E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, vamos para mais um update de Rust, esse update está quente principalmente para você que gosta da parte mais tecnológica como novas câmeras, drones, C4 que explode com controle remoto e muito mais. Vamos tentar fazer um vídeo de update mais rápido, não tem tantos pontos para alinharmos desse update, mas coisas muito importantes a serem ditas e mostradas. Vamos começar pelo vídeo da atualização. Março, 2023, update, aquele famoso Clãs Erg já, né? Para quem joga em Clãs, isso aí vai ficar roubado, galera. Não é muito roubado, cara. Essa camerazinha me lembrou aquelas câmeras de 100 pila do Mercado Livre que você controla pelo app do UC. O drone, ele não é forte, tá? A Bolt, são dois tiros, ele quebra. Eu não consegui testar a K, mas provavelmente cinco tiros no máximo, tá? Bala de pistola, ele vai ser no máximo oito. Como vocês puderam ver, a AutoTorrent agora também tem câmera. Para você que é admin de servidor, o plugin admin radar, ele não está funcionando. Então, aqueles nomezinhos em cima dos players, não está tendo. Fica muito ruim da gente gravar dessa forma, mas, enquanto não lançarem uma correção, temos que seguir o baile, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a C4. Muita gente deve ter vindo no vídeo diretamente para isso. Para isso aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês. Você vai arrastar a C4 para a sua cinta, vai clicar nela e ela vai estar assim. Dessa mesma forma. Você vai vir aqui em cima, vai clicar em enable RF. Vai clicar aqui em definir frequência e vai digitar, por exemplo, 10. Agora, você vem aqui no seu transmissor, coloca ele na sua cinta, segura o botão direito, vai carregar uma barra e aqui você coloca a mesma frequência da sua C4. E vamos jogá-la aqui dentro. Vamos jogá-la aqui dentro, ó. Ela está grudada. Não é para ela explodir. Tanto que ela está verde, ó. Ela está verdona. E agora a gente vai clicar. Ela pode estar dessa distância. Ela explode. Se essa era a sua dúvida maior na atualização, eu estava contra, mas depois que usei ficou muito divertido. Então, vamos ver no final que vai valer a pena, se está Topperson mesmo. Mas, a princípio, está legal. Agora, vamos na parte da Sentry Gun, que vocês também devem estar muito os doidos para ver. Primeiramente, vamos abrir. Vamos colocar uma arma aqui, só para ficar bonitinha. Você vai segurar a letra E, você tem a opção modo pacífico. Só vai atirar em players armados. Autorizar amigo. Girar, né? Aqui você pode girar ela. Limpar os autorizados. Limpar a sua autorização. Definir ID. Então, como a gente já estava lidando com o número 10, vamos definir aqui o número 10. Mas, qualquer um pode acessar câmeras que tiveram o mesmo identificador. Então, não vai me colocar número fácil. Eu queria um identificador único para você, tá? Você vai usar aquela famosa mesa que você via as câmeras nas radiações. E você vai ter que ligar a Sentry Gun, né? Vamos ligar nesse gerador aqui. Lembrando que esse gerador não tem no Rust, tá? Vamos entrar aqui na mesa. E aqui embaixo da minha câmera... É onde a minha câmera tá? Deixa eu conseguir mover ela. Aí. Eu acho que agora vocês estão conseguindo ver. Aqui você pode adicionar o número 10, por exemplo. Adicionei o 10. É para estar funcionando. Aí. A gente consegue ver a nossa Sentry Gun. O que vocês acharam, galera? E detalhe, você pode controlar, ó. Você pode controlar, viu? Esse aqui que é o principal, ó. E ela gira tudo. Muito roubado isso, cara. Muito roubado. O Rust, ele tá num nível de tecnologia gigantesca. Gigantesca, galera. Olha isso. Quando que você pensou que você ia poder fazer isso aqui no Rust? Eu duvido, cara. Porque você já imaginou que poderia controlar isso aqui, ó. Nunca. Eu duvido. Duvido. Aqui temos a nova, galera, câmera CCTV. Ela ficou bonitona também. Ela não custa mais 5 de energia. Ela teve mudança estética, né? E você também pode girar ela que nem a Sentry Gun. Pra todos os lados. E ela usa apenas 3 de energia. Será que ficou bonitinha? Ficou boa. Aqui nós temos um exemplo do desenvolvedor de como vai ficar. Por enquanto tá em Alpha no Rust+. Tá no aplicativo Rust+. Beleza? Ó, ele tá bem Alpha ainda. Tá nem Beta. É Alpha. Então vai demorar um pouquinho pra sair, mas ainda vai ficar boa. Pelo menos, imaginou você poder no Rust+, ver tudo, cara? Tipo, em tempo real? Vai ficar foda, hein? Atualização da máquina de venda, galera. Agora, quando ela é quebrada, ela vai cair. Por exemplo, se você botar mil pedras, o cara pega 500. Antes não tinha bolsinha quando você quebrava uma máquina de venda. Não pegava o loot dela. Agora você pega 50% de tudo que está dentro dela. Agora vamos para o que vocês querem dessa TT, né? Que é o drone. Ele requer a mesa de trabalho nível 2. O drone é controlado remotamente a partir da estação de computador com alcance limitado. Então você não vai sair pelo mapa, tá? Facilmente danificado por impactos. Ele é Work 2, custa 200 fragmentos, 2 lixos e uma câmera CCTV. Vamos colocar ele aqui para ver em primeiro momento como ele está esteticamente perfeito. Poderiam ter feito uma skin rajada do exército, né, galera? Ficaria top. Vamos definir a ID dele para 10 também. Vamos vir aqui no montar, adicionar identificador. Vamos ver se ele dá conflito com a Sentry, cara. Ele dá conflito com a Sentry Gun. Então, vamos definir a ID nele de 11. Definir o identificador. Vamos pôr ele ali como 11. 11. Adicionar. Pronto. Agora... Opa! Saí sem querer. Quero saber... Como que voa? Shift vai para cima. E agora? Ó, Shift e Control. Para cima e para baixo. Que doideira. Nunca imaginei ter isso no Rust, galera. E a imagem é muito boa. A imagem é excelente. Aí, ó. Depois que você decola... Com o W vai para frente. Vamos ver até onde ele vai. Em comparação com o Iceberg. Meu Deus. Eu nunca imaginei ter isso no Rust. Que top. Se você era contra... Quando você pilotar, você muda de ideia. Olha isso. Vai longe, cara. Vai muito longe, cara. Ah, aqui já começa a dar interferência. Peraí que é o contrário dos comandos... Ó, pode ver, ó. Mas olha lá onde está o Iceberg. Ele vai muito longe. E se eu bater ele aqui na montanha? Ele explode? Já era. Qualquer leve batidinha... Tchau para o drone. Peguei outro drone. Vamos definir o identificador dele de 11 novamente. Vamos ver se a gente consegue... Poxa, essa intriga. Por que isso não atirou? Eu limpei a tete dela. Será que ela não atirou? Ah, eu acho que ele identifica que é meu, galera. Queria muito testar o dano da intriga. Que encolho ali? Porque vocês podem ver, ó. Se eu sair daqui... Ó, tomei tiro. Ah, eu consegui morrer no Rust até sendo de mim, galera. Meu Deus, cara. Até sendo de mim eu consegui morrer, mano. Voltei aqui no lugar onde a gente morreu. Vou pegar meus itens. Tá louco, né, galera? Consegui virar e lute até dentro de mim. Bom, esses foram os principais pontos da atualização. Teve algumas melhorias naquele sistema industrial. Mas eu ainda vou fazer um vídeo completo para vocês. Exclusivo do sistema industrial. Quero ver se eu trago um vídeo para vocês também. Exclusivo do sistema de câmera. Principalmente da Centrigan também, tá? Muito obrigado para vocês que gostam de acompanhar o pidente aqui. Esses foram os pontos principais. Eu vou deixar o deviblog aqui na descrição. Caso desejem ler na íntegra. Tudo, 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 tá? Então, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like. É de graça e vai ajudar a desempenhar esse vídeo. Para ele ser entregue para mais pessoas, tá? Muito obrigado a todos vocês. Valeu. E até amanhã com o Vida de Admin. Eu vou tentar gravar sem estar com o plugin que mostra o nome dos jogadores. Então, vai ser um Vida de Admin bem complicado. Um Vida de Admin raiz que eu vou ter que ir até vocês manualmente, tá? Então, é isso. Meu servidor, o Aipo. Hoje, às 16 horas, os dois servidores. Tanto o Modit como o Solodu Vanilla. Muito obrigado para você que joga aqui. E aí E aí E aí Obrigado.